O tempo passa tão depressa e uma vida inteira eu sei Que tenho pra viver, se de repente me perdi em seu caminho Eu fui em busca de carinho, iludido por você Se não deu certo, tudo bem, vou procurar um outro alguém, vai ser assim O que passou, passou, me sinto livre caminhando em campo aberto Apesar deste deserto, entre as marcas que ficou Eu sem você, só foi amor, tá vagando contra o vento Cheio de mágoa, de receio e sentimento Recomeçar é tão difícil pra nós dois Não sei porquê, que a mentira quer cobrir a realidade Vou suportando no meu peito esta saudade Me resta um tempo pra esquecer o nosso amor Eu sem você, só foi amor, tá vagando contra o vento Cheio de mágoa, de receio e sentimento Recomeçar é tão difícil pra nós dois Não sei porquê, que a mentira quer cobrir a realidade Vou suportando no meu peito esta saudade Me resta um tempo pra esquecer o nosso amor Eu sou Deus, só foi amor Eu sou eu, só foi amor Eu sou eu, só foi amor Obrigado.